Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que todos vocês sejam muito bem. Hoje eu vou estar gravando a rotina da tarde do Thales, né? A gente acabou de acordar mais ou menos, já são quase 3 horas, a gente foi dormir muito tarde ontem à noite. Que no caso já era hoje, né? Que a gente foi dormir já era mais de 4 horas da manhã. E o Thales está aqui na cama, ó. Eu coloquei ele pra dormir hoje comigo. E ele acabou de fazer cocô, gente. Então eu vou trocar a fraldinha dele. Em seguida eu vou dar o banhozinho nele. Vou estar gravando pra vocês que eu faço a minha rotina com ele da tarde e tal. Eu tenho que cortar a unha dele, que inclusive eu acabei de ver que ele machucou o olhinho com a unha dele. Ele cresce muito rápido, gente. Cortei há 2 dias atrás e a unha já cresceu. Eu também tenho que estar limpando aqui atrás que está com as casquinhas. E eu vou estar gravando tudo pra vocês, tá bom? Vou estar trocando a fraldinha dele e em seguida eu vou dar o banho dele. E eu vou estar gravando tudo pra vocês. E aí 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 Cadê o amor da mamãe? Cadê? E aí 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 Thales, hein Thales, com essas babinhas aqui, com esses leites coalhados na boca, gente, ele tá mamando só peito, e ele quando vai golfar, ele golfa com essas coalhadinhas assim, não sei por que não, eu separei essa roupinha aqui pra ele vestir, ó, que a tia dele deu, ele nunca usou essa roupinha, gente, eu vou usar porque eu acho que vai ficar perdida nele se eu não usar logo, e essa meinha, porque ele também não tem muita roupa combinando não, então ele vai ficar só em casa mesmo? O que é que você tá indo? O que é que você tá indo? Tá indo pros titias, é, e pros titios? Conversa com o pessoal, filho, conversa com o pessoal, porque tem um monte de tia, menina, tá muito peito essa criança, ó, tem muitas titias aqui que tá esperando priminhas pra você, muitos priminhos e priminhas, gente, então, como eu tava falando, eu vou pôr essa roupa nele aqui, e depois vou botar o cabelo dele e vou dar peito, eu não vou falar muito não, que eu tenho que trocar ele, que ele já tá, né, deve tá com frio, que tá dando solução nele, tá? Então, pera aí que eu já venho. Gente, já consegui trocar ele, ó, coloquei essa roupinha e a meinha nele, porque tá de tarde, né, então, não precisa estar todo empacotado também, não. Aí ele tá aqui no becinho dele, eu não vou dar a mamar pra ele agora, não, porque ele tava golfando, então, é sinal que a barriguinha tá cheia, né, então, eu não vou botar pra mamar agora, não. Eu vou aproveitar e vou tomar meu café, que eu não tomei ainda, eu vou deixar aqui no becinho, em seguida eu venho cortar a unha dele e limpar aqui atrás das orelhinhas dele, que fica com as casquinhas. Né, Thales? Não é, filho lindo? Você é um príncipe, a mãe diz, a mãe diz que é príncipe. Gente, então, ele dormiu bem, a gente dormiu mais ou menos uma hora e meia, aí acordou querendo mamar, né, tá aqui, ó, mamando. Aí, assim que ele acabar, né, ele arrotar, ele ficar quietinho aqui na cama, eu vou tentar cortar a unha dele, né, porque, como eu falei pra vocês antes, né, ele machucou o olhinho, tadinho, com a unha dele. Cresce muito rápido, gente, cresce muito rápido. E também, ele tá um pouquinho enjoadinho hoje, porque ontem ele fez um cocôzinho bem mole, sabe, bem aguado mesmo. A cor tava normal, tava amarelinha, né, mas tava bem aguada. Eu não sei se foi mamão que eu comi, a gente tava comendo mamão esses dias, eu não sei se tem alguma coisa a ver, porque agora ele tá mamando exclusivamente só no peito, já faz alguns dias que eu não dou não pra ele. Porque eu tava dando não pra auxiliar, né, no início da pé, tava machucando meu peito, depois eu tava dando porque eu tinha em casa e aproveitava e dava a noite pra ter mais uma consistência e ele dormia mais um pouco. Mas não tava resolvendo de nada, gente, isso. Aí eu peguei, deixei o nome de lado, né, se houver necessidade de dar, eu vou dar. Ah, eu dou mais assim que eu não vou sair pra algum lugar, que eu não quero estar dando mamar no meio da rua, né, porque é chato tá tirando a roupa, enfim, pra dar mamar na rua. Aí eu levo a madeirinha, né, com a água filtrada, o nã, enfim. Mas em casa mesmo é só peito que eu tô dando agora. Aí eu tô gravando pra vocês no sábado, né, segunda-feira eu vou marcar um pediatra no particular pra ele, porque ele tem consulta, só que só é daqui, gente, há cinco dias, né. Eu acho que vai ser na quinta-feira, acho que na quinta-feira é a consulta dele, só que eu preciso ir logo, né. Ter vindo essas fezesinhas meia mole que ele fez, né, essa meia aguada. Isso me deixou bem preocupada, porque ele só mão a peito e eu acho que foi alguma coisa que eu comi, né, não sei, eu acho. Então eu vou ver o que vai ser. Tá, então, vou só esperar ele acabar de papar aqui, botar pra rotar, potinho, esse santo, e eu vou cortar a unha dele. A nossa rotina é isso mesmo, tá, gente, tô mostrando a realidade pra vocês, tá bom? Música 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 Olha, gente, minha mãe aí, ó, ó o colinho que ele gosta, ó, ele ama o colinho da vozinha dele, fica todo quietinho. Eu já limpei, gente, a orelhinha dele, saiu uns cascãozinhos, agora tá limpinha. E aqui minha irmã, né, Jim? E eu olhei todas as colambadas, gente, vou já me ajeitar. Música Música